Hoje no Carona tem uma entrevista com o ator Bruno Gagliatti. Também vamos explorar juntos a Gruta da Lapa Nova em Vazante. Tem um passeio pelo Centro Histórico de Paracatu e uma corrida com a galera do Seminobis. Então, preparados? Bora! Todo mundo que tem um trabalho legal e passa pela região, a gente vai atrás pra conversar e mostrar pra vocês. Então, olha só quem é a minha carona dessa vez. Bruno, Taquinho Berlândia pra gravar um comercial, a gente pegou carona nessa história. Tá vendo? Tem um pouquinho mais de dois meses que acabou a novela Caminho das Índias. Um super sucesso. Tá com saudade do Tarso? Tem, tem, tem. Não tinha de dizer que não. Marcou muito minha vida, ajudou muita gente. É impossível dizer que não. Você fez personagens difíceis, assim, que pontuaram. Teve em América, que você fez um personagem homossexual, agora um personagem esquizofrênico. Fiz no Caipira também, em Cinha Moça. Isso foi uma escolha sua? Você que traçou esse caminho ou aconteceu naturalmente? Cara, aconteceu naturalmente. É claro, se botarem na minha frente um personagem que tenha um drama familiar ou que possa ajudar milhões de pessoas como tem sido esses últimos, e fazer um personagem que não contribua de maneira nenhuma, sabe? Eu vou querer o que for difícil. Eu quero que me desafie, eu quero que ajude de alguma maneira as pessoas a entenderem e pararem com preconceito. Falar em desafio, você tá com um super desafio agora. O Bruno estreou como diretor de teatro. Tá vendo, é verdade. Por que você se enveredou aí por esse caminho? Eu sempre gostei de dirigir. E todo o trabalho que eu fiz, os diretores sempre falavam Pô, Bruno, você tem que dirigir alguma coisa. Você tem jeito, você tem... Aí eu falei, pô, então tá. Aí eu dirigi um curta e agora eu tô dirigindo essa peça. Vamos contar um pouquinho dessa história? Vamos, vamos, vamos. A peça fala sobre... Na verdade, eu e o Thiaguinho Martins em cena, e a gente resolveu fazer essa peça porque a gente é muito amigo, e tem o Léo Fux também, que é o nosso produtor, que também é muito amigo nosso. Aí a gente procurou um texto que falasse sobre amizade, uma peça leve, bacana, mas que falasse sobre amizade, que tocasse as pessoas. A peça é linda. Todo mundo ri bastante, a gente chora. Passando pela sua cidade, não deixe de conferir o Bruno no teatro em performance dupla. É verdade, com atores e dirigindo. E na telinha, o pessoal já tá com saudade. Quando é que a gente vai te ver de novo atuando? Agora só ano que vem. Já tem projeto? Tem, tem. O Silvio de Abril me chamou pra fazer a novela dele. Mas tá muito cedo ainda, né, pra falar. Mas é um personagem bem diferente também. Engraçadíssimo. O italiano. Espera que você volte logo, que a gente fica com saudade mesmo. Eu assisto você. Eu estou em Bazan, cidade conhecida, pelas festas de carro de boi que acontecem aqui nos meses de junho e julho. Mas ó, o carro de boi hoje é cenográfico e não é a nossa carona não. Porque eu estou aqui pra conferir as belezas naturais deste lugar. Pra isso eu vou agora pra Gruta da Lapa Nova. Bora? Essa é a quarta maior gruta de Minas Gerais. Décima segunda do Brasil e trigésima quinta no ranking mundial. Agora tem 20 salões esperando a gente pra ser explorados. Vamos lá? Pra fazer um passeio como esse, o ideal é estar acompanhado de um guia, como é o caso do seu Severino, que vai me acompanhar hoje. O seu Severino já está com a lanterna em mãos, né? Porque aqui dentro é um pouco escuro. Vamos lá? Vamos passear então aqui? Vamos. Eu convido que vocês possam me acompanhar. Então vem de carona. Vamos agora entrar para o interior da caverna. Aqui é uma pequena escada com um corrimão, que dá acesso para melhor segurança. Nós podemos entrar. Estamos indo para o chamado Salão das Batatinhas, que é chamado aqui nessa caverna de Salão das Batatinhas, onde o povo tem muita curiosidade de conhecê-lo. Por que esse é o conhecido Salão das Batatinhas? Porque, na verdade, elas parecem mesmo batatinhas. Vocês podem olhar. Parece uma batata de verdade, assim, dá vontade de tirar. Geologicamente falando, fala-se pérolas. Essa pedra vem de baixo para cima. Mas pode observar que tem outra estalactite vindo de cima para baixo. Então, no mesmo rumo que está caindo uma, está gotejando uma estalactite, vai nascer uma estalagnite. Um dia isso vai encontrar. Varia mais ou menos de a cada 10 anos crescer um centímetro. Agora, pensa bem quantos milhares de anos a natureza não levou para criar uma obra deste tamanho. Se você veria, nem aquela luz que está vindo ali no fundo. Nós chamamos de clara boia. Então, é por essa clara boia que entra a ventilação dentro da caverna. 4.500 metros lineares, realmente, ela é enorme. E o interessante é isso. A gente tem hora que tem que se abaixar para passar no lugar. E, de repente, se abre um salão enorme. Gente, o que a natureza fez aqui, o que a natureza esculpiu, é um espetáculo. Nós sabemos, sim, que em várias cavernas existem os trabalhos, os desenhos rupestres que é feito pela mão do homem. Mas aqui não. Aqui vocês podem observar que aqui é tudo natural. Aqui de frente conosco, existem aqui várias gravuras, por exemplo, um cachorro cheirando o rosto de uma mulher. E a gente confirma que é um desenho natural, feito pela própria natureza. Seu Severino, esse espelhotema é enorme, né? É, você pode observar que é um espelhotema muito grande, tá? Ela tem uma idade também, segundo cálculos. Dá para mensurar a idade dela? É, eles calculam mais ou menos em 200 milhões de anos. Depois de explorar a gruta, é hora de irmos até Paracatu. Mas é depois do intervalo, não sai daí que o Caruana volta já. Música Música